Historinha Blocks, apresenta... Mãe GPS, ela sabe onde está tudo. Mãe! Oi! Você viu onde está a minha camiseta? Qual camiseta, Ju? Aquela roxa! Qual roxa? Você tem tanta roupa roxa! Aquela que está escrito Likelation. Ai gente, não posso nem ler meu livro aqui. Ela está aí dentro do teu guarda-roupa. Hum, tá, estou procurando? Tá sim, tá aí, procura direito. Não, eu já procurei, eu já revirei, está tudo bagunçado, eu não achei. Ah, Ju, tem certeza? Sim! Se eu for aí achar... Ai, 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 tô indo, hein. Não, mas você não vai achar? Você vai ver como eu estou certa? Olha só, olha lá. Calma, vamos ver... Ah, aqui ó, a quarta peça de roupa aqui, Ju, você não enxerga? Mas não... Quê? Não estava aqui! Estava aqui na tua cara e você não viu? Não, mas não estava aqui! Ah, estava o tempo todo, Ju, você tem que procurar as coisas direita, é brincadeira, hein, não acha nada! Eu não estava aqui! Ah, eu parei minha leitura, é brincadeira, hein. Ai gente, ela esconde tudo? Ai, eu vou aqui no banheiro agora, porque a Ju não acha nada, fica me atrapalhando fazer minhas coisas. Hum, vamos ver o que eu posso comer... Deixa eu ver... Ô mãe! Ah, eu vou aqui no banheiro! Você viu onde é que estão os tacos? Não pode nem escovar o dente, gente, meu Deus do céu! Pera aí, menina, procura! Eu estou procurando, não está aqui! Mais só um pouquinho... Pera aí... Você escondeu de volta na geladeira? Está na geladeira, Ju, não escondi nada não! Você procura as coisas direitas e você acha! Não tá, você não tem certeza se você comeu tudo? Ah, como assim? Eu guardei ele... Ah, estou vendo ele aqui! Está aqui na parte de baixo, Ju! Ah, pera! Deixa eu ver... Pior que está mesmo! Pega aí! Ah, é brincadeira! Você nunca achou nada impressionante, viu? Ah, mãe, você também esconde tudo? Seja bem-vindo ao nosso guia de como sobreviver ao recreio! Você não pode chamar de recreio! É intervalo! Intervalo! Você não pode chamar de recreio, blá! Eu odeio essas pessoas! Eu, na faculdade, falava recreio! Professora, você não vai liberar nós com o recreio, não? Claro que todo mundo me olhava com um certo estranhamento! Ai, meu Deus! Ele diz recreio! Sim, eu falo recreio! E se reclamar, eu vou chamar de hora do lanchinho! Ah, o recreio! Tem crianças correndo! Tem comida! Tem criança correndo! Tem brincadeiras! E mais crianças correndo! Tudo começa quando você ainda está na sala de aula! Esperando ansiosamente o sinal! Toca, 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 toca! Enquanto isso, a professora está passando um terço para você copiar! E você está copiando! Mas daí, a professora fala... Alunos, só vão sair para o recreio quem copiar tudo! Ouviram? E você fica como? E finalmente, toca o sinal! Mas cuidado! Essa hora é muito perigosa! Como deveria ser! Olha, minha cara amiga! O sinal tocou! Que bem observado, amigo! Pode ir você primeiro? Ah não, vai você! Por um biséquio, eu insisto! Pode ir você! Muito obrigada! Tenho um ótimo dia! De nada! Isso não seria lindo? Mas não é assim que acontece! É assim! Recreio! Vai na frente, sua lesma! O recreio é um ótimo momento para você ficar com seu melhor amigo! Mas quando ele falta, é a coisa mais triste do universo! Você fica como? No recreio, você também precisa tomar muito cuidado com o colega me dá um pedacinho! Ei! Me dá um pedacinho! Dica final! Sempre vá no banheiro no recreio! Tchau! Historinha Blocks! Apresenta... Mãe Checklist! Ela tem uma lista do que deve ser feito no dia! Ai, tá na hora de eu levantar! Eu preciso acordar a Júlia! Pra ela não se atrasar na escola! Porque hoje o dia vai ser, ó, cheio! Júlia, Júlia! Ah, o quê? Acorda! Tá na hora! Tem muita coisa pra fazer! Não fica se enrolando, hein? Não! Só mais cinco minutinhos! Não, não dá tempo não! A gente tem muita coisa pra fazer! Júlia, enquanto eu vou arrumar meu quarto e preparar o café, você levanta e já arruma essa cama! Ah, mãe! Por favor! Vai rapidinho! Eu vou arrumar aqui minha cama também! Ah, mami! Vai rapidinho, Jú! Posso dormir só mais cinco minutinhos? Não pode não! Tá, pronto! Arrumei aqui a cama! Tá, vai escovar o dente! Tá bom! Que eu vou preparar o café! Tá, tô escovando meus dentes! Ok! Já preparei o café! Ok! Pronto! Tem hora da Júlia? Pronto, mãe! Aqui, ó, o seu café e uma panqueca pra você! Come! Tá! A gente tá no horário! Deixa eu ver tua cama se você arrumou mesmo! Ah, ok! Tá arrumada? Até que tá! Até? Até que tá! Nossa, tá muito boa ali a cama! Ok, vamos, Jú! Vamos, Jú! O dia tá cheio hoje! Tá, pronto, mãe! Pronto? Não, peraí! Você arrumou a cama, certo? Arrumei! Tomou café! Tomei! Você já escovou o dente? Já! Mas você escovou antes de tomar café, certo? Sim! Então vai escovar o dente! Ah! Pronto! O aluno tem muita coisa pra fazer! Não, não, não precisa de mochila hoje, não! Eu coloquei tudo no meu armário! Ah, então tá! Então bora pegar o carro! Tá! Perguntas idiotas! São as perguntas que a pessoa não pensa antes de perguntar! A pessoa não usa o cérebro! A resposta é sempre óbvia! Mas, mesmo assim, ela pergunta... Vamos no cinema? Fazer o quê? Comprar carne! Daí, você pensa que essa cena do cinema já terminou! Ah, não! Ela continua! Que filme vamos ver? O pneu assassino! É sobre o quê? Sobre um tamanduaki que andar de bicicleta! Nossa! Deve ser muito bom! Sabe o que me deixa mais indignado? Alguém liga na sua casa! Não ligou no seu celular! Não ligou na padaria! Ligou no telefone fixo da sua casa! E daí, acontece isso! Alô? Oi! Pode falar! Você tá em casa? Não! Eu tô em Nárnia! Tem uma pergunta idiota que, com certeza, você já ouviu! Ela acontece depois que... PICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICICI Você corta o cabelo! Sempre vai vir um cabeçudo e fala... Nossa! Você cortou o cabelo? Não! Eu passei tinta invisível nas pontas! E quando você está andando tranquilamente... E você tropeça e cai no chão... Sempre aparece um cabeçudo... E pergunta. Nossa, você caiu? Não. Eu tô abraçando a terra. E quando alguém se machuca? Vish. É o caminho aberto para perguntas idiotas. O que você fez no seu dedo? Ah, eu cortei meu dedo ontem. E saiu sangue? Não, saiu batata palha. Oh, olá pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para ver mais G6 de Roblox. E hoje eu estou aqui junto com a minha manhã. Olá pessoal, tudo bem? E hoje pessoal, estamos aqui no The Flores Lava. Então bora para o vídeo, vai! Socorro! Nossa! Que mundo bonito, mas não dá para subir. Não dá para subir nos cogumelos. Não, eu vou subir aqui nessa casinha. Ai, tomara que dê certo. Que medo. Nossa. Tá, por enquanto está dando certo. Ah, você subiu no cogumelo? Eu não. Não? Não. Ah, tá, é que daqui da minha visão parece que você está, mas agora eu ampliei e você não está nele. Conseguimos! Conseguimos, esse não foi difícil. Ah, é pessoal! Uhul! Bora mãe! Bora, bora, bora! Vou subir aqui numa casinha para tentar garantir, né pessoal? Porque a lava pode vir a qualquer momento. Ai, Ju, está vindo! Ixi! Moço! Não, parede! Parede! Eu não caí! Caiu, gente! Gente, está tudo caindo! Ju, se segura, Ju! Estou me segurando, mãe. Essa lava, ela está indo lentamente. Nossa! Você está conseguindo, eu não acredito. Ai, pessoal, vai logo lá ver isso. Nossa, eu acho que você vai conseguir, Ju. 3, 2, 1... E... Beleza, ela passou. Aêêêê! Pessoal, conseguimos! Deu certo! Bora lá, pessoal! Eu vou subir no boneco de neve. Ah, vem a pressa do seu chapéu! Está tudo cheio de neve, olha só! Vai derreter! Ah, o boneco de neve caiu! Vem cá, mãe! A cabeça dele foi... Ju, você voou! Só que te ouve! A bem me empurrou, socorro! Desculpa, foi sem querer. Não, não foi você, mãe. Não? Não, o menino está nadando na lava. Morreu, morreu. Parecia... Ai, Ju, cuidado! A gente precisa se segurar aqui, hein? Ai, mãe! Está queimando! Nossa, vai derreter tudo gelo, gente! Ai, nossa! Olha só, o mapa está corretivo. Eu acho que a gente vai conseguir, hein? Ai, eu estou andando! Aêê! Aê, pessoal! Conseguimos! Aêê!